Tudo bem? Hoje temos a questão No quadro abaixo, a letra X substitui o número que faz com que a terceira linha tenha o mesmo padrão das linhas anteriores Segundo o referido padrão, o número que é para a letra X substitui, será quatro opções Bem, em questões desse tipo, a gente tem que descobrir a lei da formação Em muitas situações não é fácil A gente tem muitos números e, às vezes, com uma prova lá com o tempo contado, a gente não consegue ter muito tempo para pensar Por exemplo, nesse caso, ele diz que eu tenho as linhas que seriam a primeira, a segunda e a terceira linha Então, essa terceira linha, o X que a gente encontrar, tem que ter o mesmo padrão dos números anteriores Então vamos ver se a gente encontra Por exemplo, na primeira linha, 3 mais 21 dá 24, não dá 14 21 menos 3 dá 18, não é 14 Mas, por exemplo, se eu verificar aqui, 3 para 21, 8 para 53, 6 para 42 3 vezes 7 dá 21, 3 vezes 7 dá 21, então eu multipliquei por 7 E aqui, 8 vezes 7 dá 56 8 vezes 7 dá 56 E no próximo, 6 vezes 7 dá 42, parece que nós encontramos algo Então, a partir daqui, a gente já tem essa lei de formação Mas isso aqui não vai fazer com que eu encontre o valor de X Não vai fazer com que eu encontre o valor de X Porque o que me interessa agora é saber qual a relação, por exemplo, entre esta segunda coluna e a terceira coluna Vamos ver, em termos de linha Do 21 para o 14 Significa que eu diminuí quanto? Diminuí 9 Foi isso mesmo? Não Vamos ver Diminuí 7, diminuí 6 Vamos contar 21 menos 14 21 menos 14 4 para 11 dá 7 Isso vai 1 para 2, 0 Então dá 7 56 menos 7 Quanto é que daria? 49 Olha aí Então aqui seria quanto? 42 menos 7 42 menos 7 42 menos 7 dá exatamente igual a conta 35 E aqui, por coincidência, nós temos 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui Isso foi mera coincidência, obviamente Então a nossa resposta seria O X está compreendido entre 30 e 40 Então a opção A Grato, continue a gostar de nossa aula E a se inscrever em nosso canal